E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Henrique HDG mano E tamo aí com um vídeo de GTA San Andres, mais uma missão, beleza? Vamos aqui fazer mais uma missão de GTA San Andres, beleza? Se inscreve no canal, dá um joinha e deixa o gostei, beleza? Vamos nessa! É isso aí! Vamos aqui, né mano? Isso aí, né mano? Mano, aquela missão de gangue, brother, aquela missão que o cara tem que fazer pra ganhar os territórios Muito massa, muito show, muito show galera, essa missão E é Grover, Grover! Beleza? É Grover, é Grover Vamos nessa, mano, vamos fazer essa missão Vamos nessa, né? Cadê minha moto? Cadê minha moto? Vá para as áreas... Vá para as áreas... Vá para as áreas... Vá para as áreas... É, mano, é pra ter deixado bem na marca, né? Ô, batida! Vamos nessa, maluco! Vamos nessa! Isso aí nem pra onde é que eu tô... Vá para as áreas... Vá para as áreas... Vá para as áreas... Ixi, mano, tô indo pro lado errado Não, vai, 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 tô indo pro lado certo Atacar Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa! Eita, rapada! Vamos pros ataques, vamos pros ataques, galera! Vamos lá! Que loucura, mano! Eu soltei a moto, cara! Que grave! Vamos nessa! Vamos continuar aí o vídeo, vamos continuar o vídeo, galera! Vamos nessa, vamos nessa! Vamos atacar as gangues, vamos atacar as gangues, galera! Só lembrando, né, galera? Se inscreve no canal, galera! Deixa o gostei, dá o joinha, mano! Que já eu agradeço pela parada, beleza? Vamos começar agora, mano! Já vamos atacar esses caras aqui, ó! Vamos descer da moto! Vamos meter chume nesses caras! Vamos lá! Pois é, galera. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos meter chumbo, tá aqui, lá e vai um. Aí vai dois, tio. Aí vai dois. Agora vem agora desse lado, galera. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos bater, vamos matar, vamos matar, mano. Vamos matar, tio. Vamos... No pé, mano. Eu tô atirando no pé, cara. Que aí, Skimira. Sobreviver... Sobreviver a segunda onda. Vamos nessa. Cadê o colete, mano? Tem o colete ali. Vou pegar aquele colete. Espera aí. Corre, 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 corre. Já foi um, hein? Eu tô atirando nas minhas costas. Eu não sou um otário, não, né? E já era, mano. A área é minha, beleza? A área é Grover. Grover. É isso aí, mano. É, vamos fazer mais outra, né? Mano, tem que atacar outra área, né? Mas essa área ali já é nossa, da Grover, beleza? E vamos lá. Vamos fazer mais uma... Pegar mais uma área, beleza? Eu tô com a moto ainda, né? Vou subir na moto, galera. É isso aí. Vamos nessa. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos nessa, vamos nessa. Só lembrando, galera. Se inscreve no canal, galera. Se inscreve no canal, deixa o gostei aí, ó. Que eu já agradeço. Já agradeço a todos vocês, beleza? É... Beve aí, nós estamos fazendo mais vídeos, beleza? Tá difícil postar os vídeos, tá, mano? Tá corrido, tá corrido. Mas vai dar certo, vai dar certo. A gente já vai estar postando esses vídeos aí, beleza, galera? Vamos nessa, vamos nessa. Vamos nessa, maluco. Vamos nessa. Vamos fazer jeito e ação, Andressa, acontecer. E já estamos ali. Já vamos nessa. Vem um maluco ali, ó. Armado pra botar pro terror, ó. E já era. A área é Grover. A área é Grover. Beleza. E é isso aí, galera. Valeu. Se inscreve no meu canal, deixa o gostei. E tamo junto. Valeu, rapaziada. Fica na fé. Valeu. Valeu. E aí E aí